Música Intervenção Timor-Ruão forma grupo Artes Marciais no Artes Rituais e a Portugal, BIL implica relação bilateral na São Rua. VICE-MINISTRO DE NEGÓCIOES TRANSIR NO COOPERAÇÃO GILLEON DA SILVA RATETEN RELACIONA O PROBLEMA TRAVAIDOR TIMOR-RUÃO NEBERAMOSO GRUPO ARTES MARCIAS NO ARTES RITUais e a Portugal Né, BIL implica barrelação bilateral entre Timor-Leste e Portugal, NO MOSPAIS e RACELUC. VICE-MINISTRO DE NEGÓCIOES TRANSIR NO COOPERAÇÃO GILLEON DA SILVA RATETEN NÃO PAÍS E nosso país, nem no país Έlan na mesma que Cia, nem prejudica COOPERAÇÃO GILLEON DA SILVA RATETEN Acordo também que assim, Assim, no acordo, criaram confusões, criaram problemas de retenção à nossa nação. Então, a oficialização não é bem legal. Então, não é responsabilidade para o Mãe do Ciro e de Ida. Julião da Silva, russo líder artemaciais no Arte Rituais, nome ao secretário de Estado de Aventura e no Desporto, Liliu Kram, ato toma atenção para o membro Ciro. João Carlos, bem-vindo a Semenes, GEMEN.